E aí galera, Clare de Majum na área, vamos falar hoje sobre padrões, sobre padrões melódicos, tá? Geralmente, assim, já deixa seu like, já compartilha, compartilha com seu baixista, com seu tecladista e de repente alguém no sopro precisa de algumas ideias aí, compartilha porque serve para todos os instrumentos, essa ideia aqui, e não só para a petatônica, mas eu vou falar de petatônica porque estou dando essa sequência de óculos na petatônica e vou montar leaks na ideia de petatônica de 3 notas por corda, então vamos lá. O que seria os padrões melódicos? Geralmente eles vêm por números, né? Por exemplo, o padrão 1, 2, 1, 4. Então, 1, 2, 1, 4. Isso em notas, certo? Vamos por aqui. Então geralmente esse aqui é o padrão, 1, 2, 1, 4. 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 4. E isso aqui, Ré, Mi, Ré, faça o termino. Então esse aqui é o padrão, 1, 2, 1, 4. E eu faço de qualquer forma, posso fazer um link rápido, posso fazer uma ideia melódica, posso usar com tempo. Depende do que você quer fazer, tá? Depende do que você quer fazer. Então isso aqui é uma ideia para vocês estar montando. Então eu olhei passar 5 padrõezinhos para você na petatônica, tá? Esses padrões vão ser de 4 notas, só que você pode usar em cocheio, ou seja, 2 por tempo, ou em semicocheio, 4 por tempo, depende de vocês. Não é necessário fazer rápido, como eu falei, você pode fazer com pausas, pode fazer rápido, pode treinar para deixar com alta velocidade. Também esses padrões, eles são muito bons, bons para que você treine a sua petatada ou treinada também, tá bom? Então vamos lá. Primeiro padrão, deixa eu passar aqui, que é o 1, 2, 1, 4, tá? 1, 2, 1, 4. Que seria Ré, Mi, Ré, faça o termino. E assim vai subindo. Tá? E assim vai, tá falando de escala, certo? Lembrando, vou fazer com tape, na vertical, na horizontal, na diagonal, duas mãos por porta, né? O jeito que você quer fazer, tá? O próximo padrão é o 1, 2, 4, 1. Em notas, Ré, Mi, faça o termino do Mi. 1, 2, 4, 1. Mesma coisa, tá? Vertical, horizontal. Tá? O próximo padrão é 1, 4, 1, 2. 1, 4, 1, 2, 1, 4, 1, 2. Terceiro padrão. Em notas, 1, Fá sustenido, Ré, Fá sustenido, Ré, Mi. Ré, Fá sustenido, Ré, Mi. O próximo padrão é 1, 4, 2, 1. Em notas, Ré, Fá sustenido, Mi, Ré. Ré, Fá sustenido, Mi, Ré. 1, 4, 2, 1. 1, 4, 2, 1. E o último padrão é 1, 4, 2, 4, que é Ré, Fá sustenido, Mi, Fá sustenido. Tá? Ou seja, vamos voltando lá. Vocês podem aplicar na horizontal, na horizontal, na vertical, e nas diagonais, com tape, do jeito que vocês acharem melhor. Com ligado, repetindo várias vezes por corda, não importa. Tá? Não fique preso a um padrão que alguém passou. Não, não. Não faça. Você pode, em vez de fazer, você vai, ó. Ó, 1, 4, 1, 2. Ó, voltando, ó. Não foi subido. Eu voltei. Então, vocês escolhem a maneira que vocês fazem. Três pra frente, três pra trás, tá? Vou passar um padrão aqui. Primeiramente, vai estar... Eu vou passar em Mi menor, petatônica. Depois, irei passar em La menor, petatônica, tá? Sempre três nós por corda, só que é que se repete. Então, é um fragmento que eu tirei da escala petatônica, tá? Só que ele vai se repetindo. Então, esse aqui, ó. Começa aqui na casa 7. Então, 7, 10, 12. 7, 10, 12. 9, 12, 14. 9, 12, 14. 12, 15, 17. 12, 15, 17. Tá? Que é a Mi menor. Agora, em Lá menor. 12, 15, 17. 12, 15, 17. Ó. 14, 17, 19. 14, 17, 19. 17, 20, 22. 17, 20, 22. Tá? Então, vamos pegar o primeiro padrão aqui, ó. Ó. Em Lá. E menor e Lá menor, tá? Segundo padrão. Terceiro padrão. É. Quarto padrão. O padrão é o padrão. O importante é que você tem que estar dominada. Porque você faz o que você quiser. Soltando, soltando, cordas. Do jeito que você quiser. Eu vou passar uma backtrackzinha aqui em Mi menor. Eu vou aplicar devagar, sempre, sempre. Não importa a velocidade. Aqui eu quero que vocês entendam e pedem. Vão treinando pra vocês ficarem rápido, tá? Se não quiser também ficar rápido, não precisa. Tá? Vamos lá. Mi menor. Tá? Eu vou começar no padrão. Aqui a primeira. Hum. 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 Terceiro padrão Quatro padrões 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 Pessoal, entenderam? Não é difícil, é fácil Tá? É fácil Então tem gente que põe um mistério E diz que não, é só você treinar e treinar Então você tem o melhor professor do mundo E não praticar, pelo menos um pouco Você tem que ter intimidade com o instrumento Tem que pegar, tem que tocar de vez em quando Senão não vai acertar, não vai conseguir Então, 5 patrinhos na Pentaton Que é 3 nós por corda Lembrando que serve para qualquer instrumento Lembrando que serve para qualquer escala desses padrões Cléber Madimu na área, deixa seu like Compartilha, tá? E deixa nos comentários aí, se você gostou Peçam alguma coisa aí diferente, a gente passa também Até mais